É pra tocar num paletão E olha o repertório novo aí E assim Vem Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa da lá das amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Eita Mundo da pisadinha, tamo junto É o parceiro Jonas da mídia, tamo junto Vai Estourou papá É o parceiro São Júnior, tamo junto Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema... Ai papai Ela dispensa da lá das amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema... Eita Mundo da pisadinha, tamo junto Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa da lá das amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido 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 Vai! Vai! Vem! Meu parceiro Igor Salles CD, tamo junto Meu parceiro Tyson Divulgações, tá com nós Jofi Meu parceiro Henrique Divulgações da Bahia, tá com nós Meu parceiro Henrique Divulgações da Bahia, tá com nós Meu parceiro Estourou Vem! Isso pai!